A Preocupação do Gaspar O Gaspar adorava tocar trompete. Durante semanas, Jafio esteve ansioso por tocar para a mãe no seu primeiro concerto de sempre. Contudo, na manhã do grande dia, o Gaspar descobriu que tinha uma preocupação. Está na hora de acordar, disse a mãe do Gaspar. Preparei-te um pequeno almoço pré-concerto especial. O Gaspar enfiou-se debaixo dos cobertores, mas a sua preocupação fez o mesmo. O Gaspar escondeu-se debaixo da cama, mas a preocupação foi novamente atrás dele. Quando por fim o Gaspar desceu, a preocupação não lhe permitiu tomar o pequeno almoço especial. Está tudo bem? Perguntou-lhe a mãe. O Gaspar queria contar-lhe sobre a sua preocupação, mas não conseguiu encontrar as palavras. Depois do pequeno almoço, o Gaspar foi a correr à volta do jardim para tentar despistar a preocupação. No entanto, sempre que ele parava, a preocupação apanhava-o logo. Então, o Gaspar decidiu fazer a única coisa que sempre o animava. Pugou no seu trompete e começou a tocar. Mas isso ainda piorou mais as coisas. A preocupação do Gaspar tinha vindo para ficar. Está quase na hora de irmos, informou a mãe. Só que o Gaspar não podia ir para o concerto com uma preocupação tão grande. Não conseguia fazer nada com uma preocupação tão grande. De repente, tudo aquilo era demais para ele. A mãe do Gaspar agachou-se à frente dele. Pensava que estavas ansioso pelo dia de hoje, disse. Pela primeira vez naquele dia, o Gaspar parou de se tentar ver livre da sua preocupação. Em vez disso, olhou para ela. Olhou mesmo para ela. Encontrou as palavras de que precisava. Eu não quero tocar no concerto. Porque estou preocupado. E se eu me enganar? Podes deixar de gostar de mim. Ai, mas que grande preocupação! Exclamou então a mãe. Estou contente por me teres contado. E sabes que mais? O concerto não é para ser perfeito. É para te divertires e partilhares algo que adoras com as pessoas que te amam. E eu irei sempre amar-te, mesmo que não acertes uma única nota. De repente, a preocupação do Gaspar já não era assim tão grande. Quando estavam a chegar à escola, a preocupação era mínima. E quando o Gaspar viu os seus amigos cercados pelas suas preocupações, soube logo o que tinha de fazer. E os enganos? Sim, houve alguns. Mas o Gaspar estava demasiado ocupado a divertir-se para se preocupar com isso. Vitória, vitória. Acabou-se a nossa história. Olá, o meu nome é Carla. E às vezes também tenho muitas preocupações. Mas o segredo é encontrar a pessoa certa para poderes partilhá-las. E só assim é que elas vão ficando cada vez mais pequeninas.